Qual é o maior presente que o Papai Noel está trazendo hoje? Ele está trazendo hoje o anúncio que dia 25 de dezembro vai nascer o maior de todos, vai nascer Jesus. É isso que ele veio dizer. E Jesus vem para trazer uma grande mensagem. Uma grande mensagem que ele vem para passar por tudo que ninguém queria para o pior dos inimigos. Para poder fazer com que todos nós possamos ter os nossos pecados perdoados. Mas também ele traz uma mensagem que o mundo pode ser transformado através de duas coisas. Do amor e do perdão. Então, pessoal, eu fiquei todo arrepiado aqui quando o coral estava cantando a música O Homem. Porque ela retrata Jesus. E através desse retrato, cada um de nós pode ter a nossa vida transformada. E o Papai Noel nos traz essa certeza. que a cada dezembro nós temos mais uma chance. Uma chance de se encontrar com Jesus e mudar a nossa vida. Tá? Um beijo, um abraço, Feliz Natal e um próximo ano 2020! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL